Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta no GTA Online para fazer a mega rampa Tornado, olha o naipe dela ali, é curta, complexa, olha a foto meu irmão, olha aquilo ali, vocês sabem que eu não gosto de fazer a primeira corrida fantasma, a gente vai fazer a segunda fantasma, a primeira vai ter que ser padrão para a gente ficar bem puto mesmo, um passando por cima do outro, e o Igor está com a gente, fala aí Igor, fala aí galera, o Igor falou para mim que ia viajar, mas não vai mais viajar, então está aí e continua jogando, e a gente vai jogar Destiny junto né, é bom que você fez caçador não foi, então tem o titã e o Bruno fez o arcano, então a gente vai ter um de cada classe, vai ser irado, mas isso aqui é GTA, o Igor ainda não viu, não viu o Tornado, eu vou chamar ele aqui, a gente vai começar a corrida, vamos embora, vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, ultimamente o Tornado, 16 pessoas, nossa, é logo de cara, vai dar muita merda isso aqui, não vai dar certo, todo mundo tentando subir essa porra, a segunda vai ser fantasma, a primeira é para ser mesmo o EBR, vai, com trânsito ainda, vem carro do outro lado, hein, olha o Igor aí, vai lá, eu deixei ele ser passado, ah, já me fudei, não deu para começar, porra, pelo amor de Deus, se tu acitasse de primeira essa também, eu parava aqui, eu desisti, acabou, vamos lá, ah, Caraca, Corrida Tornado, ah, mas não é tão difícil assim não, só se bateria em ti, Mega Rampa, Tornado, eu passei já, ah, Igor, para, calma, tem um cara que está em primeiro, eu estou em segundo, Caraca, tem um cara batendo em mim, ah, ele levanta, vai, 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 ah, 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 não, me derrubaram, calma, vamos lá, Eita, alguém caiu do céu aqui em cima de mim, vamos lá, olha a rampa, olha a rampa, olha o Tornado, O cara veio de caralho, mano, tem mais, calma, calma, ah, caceta, consegui, consegui, é, tem a ida e tem a volta, é isso? Aham, ah, então Tornado na ida e Tornado na volta, caraca, mas vai escalando, mal, isso não é possível um carro de verdade, né, o carro ia cair, né, não dá para ficar daquele jeito ali não, né, Caralho, velho, estão te fudendo aí? Não, tipo, eu estava ali, o veado veio, na contra, me bateu em mim, caraca, o imbecil me bateu, nós dois caímos, caraca, que animal, mané, Tem gente se matando, suicidas e, ressuscita aí, meu filho, isso, eu acho que tem mais uma ida na, na, no, são três voltas no Tornado? É, agora, de novo bater em mim também, são três, são, eu estou subindo, eu estou subindo, eu entrei em primeiro, que beleza, hein, caraca, caraca, ah, meu Deus, ah, eu caí, nossa, porra, que adianta, eu caí, eu caí, eu caí, mas não tem problema, porque eu já, eu fui no checkpoint, Eita, caraca, a gente fica fazendo curva aqui, todo mundo bateu em mim, velho, mas que porra, ah, mas bateu em você quem estava indo ou quem não estava voltando? Não, eu estava indo, eu estava subindo, veio um viado, ah, Márcio Gamer, porra, Márcio Gamer, ficou na minha frente, viado, vamos lá, ai, caceta, vai, 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 olha, outra rampa, outra rampa, eu vou cair no meio do Tornado, é isso? Ah, não, vai tomar no cu, vai, 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 vira aqui, vira aqui, vira aqui, porra, eu nem sei pra onde tem que ir dessa merda, eu também não, é lá no alto, alguma coisa, caralho, eu acho que a gente tem que pular, É, tem a rampa ali, mano, a gente tem que ir daquela rampa e tem que voar, tem que voar, tem que voar, tem que voar muito, tá ligado? Eu tô há dois anos aqui, tava em primeiro, puta que pariu, mano, ah, mas eu, eu, eu subi na rampa e eu não alcancei esta merda desse, do checkpoint, cara. Eu vi umas cinco vezes no Tornado do Tornado que era aqui, cara, caramba, eu tô, eu não tô conseguindo alcançar, cara, eu fui. Mas é o que, é só subir na rampa e ir direto? É, pular, puta que pariu, eu tava em primeiro, mano. Mas tava muito longe? Não. Pô, mas eu pulei, eu não cheguei nessa porra, tem que botar o carro pra cima? Não sei, só pulei. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, cadê? Ah, achei, nossa, mas tá bem adiante, cara. Ah, vou tomar o famoso, não. Preciso de um carro mais rápido, cara, mas a gente não tá dando, não tá dando pressão ali, não. Ah, tomei o famoso, poxa. Porra, maneiríssimo também, esse cara aqui que fez essa corrida foi o mesmo que fez a mega rampa do dragão. Esse cara é o, é o cara da mega rampa isso aqui, hein. Tomei o famoso, porra, tá pertinho de terminar o bagulho, não, agora essa aqui vai ser a fantasma. Qual carro que seco é mais rápido que a gente? Acho que o Zentorno é mais rápido, não é? Eu acho que é. O turismo, você é mais rápido também ou não? Não sei agora. O turismo, acho que é quase a mesma coisa. Ah, vou tá o Zentorno então. Vamo fazer de novo. Você terminou em quinto, né? Tu deu mole, tu esqueceu da... Pô, tava em primeiro. Ah, tomei a NC, pô, que merda. Vamo então de novo. Agora a corrida fantasma. Yeah, vambora. Ultimate Tornado. Vamo lá. Agora é a fantasma. Já fez a primeira, tu pegou qual carro dessa vez, Igor? Eu fui com o XF de novo. Foi com o quê? XF? Com o XF, aham. Beleza, vamo lá. Tornado, que não é tão difícil. É mais jeito do que outra coisa, né? É uma corrida friamente calculada. Ai, 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 ai. Quase que eu me vou. Eu tô em primeirão, hein? Tô em primeiro aqui, hein? Olha o Tornado. Olha a mega rampa. Ah, meu Deus, foi. Yeah. Vamo lá. Conseguiu fazer de primeiro aí, Igor? Aham, tá atrás de ti. Tá aqui na minha cola, é? Vem cá, tem vácuo na corrida fantasma? Não. É, faz sentido, né? Vamo lá, vamo lá. Ah, é bom que ninguém bate a gente do outro lado. Tipo assim, corrida fantasma é bom, mas é menos... É menos GTA pra mim, né? É menos GTA, é mais... Ai, filha da puta. Ah, Igor, não, Igor, não. Filha da puta, me passou, desgraça. Ai, meu Deus, eu bati. Ai, meu Deus. Ah, cacete, eu explodi. Você explodiu. Ah, meu Deus, eu passei. Cai, tem um flap na minha frente ainda, hein? O safado aqui passou, cara. Passaram nós dois. Eu mate, safado. Caramba, que... Calma, calma. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Não, mate, tu não vai não, mate. Tu não vai não, mate. Eu vou, eu fui. Eu fui, hein? Eu fui, hein? Eu fui, hein? Fui. Ai, explodi. O mate terminou. Ressuscita, diabo! Ah, não, o Rodrigo só terminou em segundo porque o meu carro explodiu, cara. Eu tava ali, cara, eu tava ali já. Ressuscita, capeta! Ah, cara, eu mamo... Maluco, na moral, que coisa ridícula, cara. Caramba, por que o meu carro não quer virar filha da puta, cara? Porra. Vai terminar em segundo, cara. Que vacilo. Porra, termina em quinto. Que sacanagem, mané. Caraca, cabezão. O meu carro foi flipar ali no final. Explodiu. Porra. Uma maneira essa corrida. Mega rampa tornado. Irado. Gostou, Igor? Gostei. É, é diferenciada, vai. É uma corrida diferenciada. O legal é que ele não fez só rampa, né? Ele fez vai, volta, faz, não sei o que e tal. Gostei, gostei. I approve this message. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias e vários horários. São sete vídeos ou mais todo dia, galera. Clica no gostei. E adiciona um vídeo de favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! E aí